Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. A partir de agora, a gente começa o programa Mais Saúde de hoje, o seu consultório ao vivo, onde você tem as oportunidades de tirar todas as dúvidas e, claro, sai daqui já encaminhado na hora de procurar um procedimento, saber o que você necessita. A partir de agora, sinta-se à vontade para participar comigo através do nosso WhatsApp, que vai aparecer aqui na sua tela, que é o 999474515. Por esse WhatsApp você manda sua pergunta, manda seu recadinho, enfim, fique à vontade. Ou mesmo você pode fazer através do telefone, o 3821-4488. Além disso, você pode conferir a nossa programação completa e ao vivo através do site ntv.tv.br ou através das mídias digitais, arroba ntv patos de minas. Me conta aqui, pandemia, crianças, muitas coisas acontecendo. Como que anda a saúde bucal do seu filho, do seu sobrinho, sobre uma criança que você conhece? Já, já, a gente fala sobre esse assunto. Porque antes, deixa eu agradecer aqui a Floricultura Apolo, que mandou esse belíssimo arranjo aqui pra gente. A Floricultura Apolo fica na Major Gote 1025, no centro aqui de Patos de Minas. Um beijão pra Lurdinha e toda a equipe da Floricultura Apolo. Bom, voltando ao que eu dizia então, como que anda a saúde da criançada aí de casa? É sobre esse assunto que eu converso a partir de agora com a doutora Lalesca Souza, ela que é odontopediatra. Lir pra não errar, doutora. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, obrigada, Matheus. Um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Prazer é todo nosso. Doutora, vou fazer uma pergunta que eu já fiz nos bastidores pra senhora. Pandemia, como é que tá o consultório? Muitas crianças por lá? Muito, viu? Incidência de cárie aumentou, tá? Processo de trauma também. Criança ansiosa em casa, correndo, pulando do sofá. Uma loucura. As mães desesperadas, falta de rotina, consumo muito acelerado de açúcar. Então, as visitas no odontopediatra têm sido mais frequentes, com certeza. Doutora, quando a gente fala sobre as cares, principalmente das crianças nesse período de pandemia, isso se deve principalmente ao período ocioso dessa criança ou outros fatores? Não, outros fatores também. A cara, ela é um processo que não depende só do açúcar ou só da alimentação, né? Ela exige uma higienização também. Então, o alto consumo de carboidratos, de açúcar, principalmente nessa pandemia, com a falta de rotina, tem aumentado muito, né? Então, o aparecimento de cárie tem sido muito mais frequente no consultório. Doutora, e a cárie, quando a gente fala da criança? A criança vai apenas, ou o pai vai perceber, apenas quando essa criança começa a reclamar da dor? Ou é possível já notar essa cárie assim que ela já começa a aparecer? Ai, Matheus, muito importante a sua pergunta, tá? Por isso que eu falo que as consultas com o odontopediatra têm que ser muito frequentes. Porque a cárie, ela não começa com aquele buraquinho preto, né? Aquele processo, quando é assim, ele já está mais avançado. A cárie, ela começa com uma manchinha branca. Por isso que é tão importante a rotina com o odontopediatra. Porque essa manchinha, quando a gente consegue identificar a cárie nesse primeiro estágio, onde a cárie está começando nessa manchinha branca, e que às vezes passa muito despercebido pela mãe, a gente consegue tratar com mais facilidade. Então, a cárie, ela não começa com aquele buraquinho preto. Ela começa com uma manchinha branca que a gente consegue perceber no consultório. E, doutora, essa manchinha branca, ela cresce e dá lugar à outra mancha? Como é que é esse processo, se é assim que eu posso dizer, da cárie? Essa manchinha branca, ela é uma desmineralização do dente, né? Então, ela vai crescendo à medida que a gente não vai tratando. Quando ela está bem pequenininha, é possível tratar. Ela é possível, na verdade, ela é possível tratar em qualquer estágio. Quanto menorzinho, mais fácil de tratar. Quando está ainda só num processo que a cárie está só nessa manchinha branca, a gente consegue tratar de forma menos invasiva, né? E se a gente não trata nesse primeiro estágio, é onde que vai acontecendo? Que ela vai aumentando, vai dando buraquinho, vai ficando preto e vai só aprofundando. E aí, precisa usar o famoso motorzinho? Sim, precisa usar o famoso motorzinho. Doutora, falando agora de procedimentos, que eu tenho certeza que talvez tenha alguma criança que está assistindo a gente agora, ou até mesmo nós adultos, eu, por exemplo, morro de medo de dentista. Principalmente a hora que fala no motorzinho. Mas, no nosso caso, que nós estamos falando hoje, das crianças. Quando tem só aquela manchinha branca, tem como fazer um procedimento sem aquele motorzinho? Existem outras formas? Tem, tem sim. A gente tem um tratamento com flúor terapia. A gente aplica um... Como se fosse um remedinho por cima e esse processo da cara, ela paralisa. Não precisa da gente intervir com o motorzinho. Mas hoje nós temos também um tratamento com mínima intervenção. Até quando a cara está um pouquinho mais profunda, nós conseguimos tratar sem o motorzinho. A gente consegue tratar tranquilamente sem o motorzinho, sem esse trauma que todo mundo tem do famoso... Eu acho que nem é o trauma do motorzinho, é do barulho, né? Sim, sim. Doutora, agora quando alguma criança chega lá no consultório com a mãe, com o pai, com o responsável, e de repente essa criança, ela não quer sentar ali no consultório, não quer passar por aquele procedimento. Como que deve ser o trabalho da família? Para, meio que eu posso dizer, conscientizar a criança da importância daquilo. Olha, o que eu sempre falo, que é muito importante, o que acontece muito com o bebê, é essa questão da criança não querer sentar na cadeira. Eu peço a colaboração dos pais, deixo que faça o meu trabalho, porque eu sei como conduzir a consulta, né? Então, tem alguns pais que eu entendo, são muito ansiosos e ficam, não, filho, não faz assim, senta aqui na cadeira. Mas se o pai consegue se conter e deixar o profissional trabalhar, a gente consegue tranquilizar a criança e trabalhar da melhor forma possível. Todas as vezes funcionam? Não. Tem crianças que já vêm traumatizadas de outros dentistas, que a gente precisa de algumas quantidades de consulta maior para poder fazer essa criança sentar na cadeira. Mas normalmente dá certo sim. Doutora, a senhora é odontopediatra. Qual que é a diferença? É justamente por trabalhar com criança de outros dentistas, se é assim que eu posso dizer? Isso, a odontopediatra, ela engloba desde bebês até o bebezinho lá dentro da barriga da mãe. A gente começa com o pré-natal odontológico. E o que seria o pré-natal odontológico? É curioso agora. O pré-natal, porque tem algumas doenças bucais, por exemplo, quando a mãe desenvolve gengivite, isso pode afetar diretamente no bebê, lá dentro da barriga. Então, pode ter casos de prematuridade de acordo com a doença que a mãe estabelece na boca. Então, a gente começa desde o pré-natal odontológico da mãe. Então, por exemplo, dependendo do que a mãe ingerir ou ingeriu, isso pode trazer consequência para a saúde bucal do bebê, do feto? Não, na saúde geral do feto. Então, a gente cuida da boca da mãe para poder não interferir no feto. E quais seriam os problemas ou algumas coisas que a mãe pode ingerir e pode ser que causem problemas para a saúde do feto, do bebê? Por exemplo, grávidas, se elas não cuidarem, elas têm mais propensão a gengivite, periodontite, sangramento de gengiva. E isso interfere no bebê. Pode ser que cause prematuridade, baixo peso, quando a criança nasce. E aí, depois que nasce, nada de deixar os cuidados ali. É preciso manter? Manter. Porque eu sempre preconizo muito a relação da primeira consulta. Tem muitas mães que falam, Ah, doutora, mas quando que eu tenho que levar a criança a primeira vez no dentista? Quando a criança nasce, a gente intervém também com o processo de frenectomia. Que às vezes a criança nasce com a linguinha presa. É o odonto-pediatra que faz essa cirurgia. Quando o bebê já nasce, é possível fazer? Sim, é possível fazer. Desde os primeiros dias de vida, a gente já trabalha com essa questão da frenectomia. Então, é algo invasivo ou não? Como que é, doutora? Sim, a gente pode fazer com laser, ou pode ser também com bisturi, mas é uma coisa bem mais simples, que pode ser evitada problemas muito futuros depois. Por exemplo, tratamento com fonoaudiólogo, amamentação. Interfere muito na amamentação também. Essa criança dá baixo peso também, por causa da linguinha presa. Doutora, e essa criança cresceu, já está com seus 5, 6 anos de idade. Quando a gente fala sobre o creme dental, tem que ser aquele próprio para a criança, ou pode ser aquele que eu tenho lá em casa mesmo? Matheus, não precisa ser o creme dental de adulto. Não, pode ser o de criança. Porque normalmente o de criança tem um gostinho mais gostoso. As crianças gostam mais. Então, o que é importante saber sobre o creme dental? Desde o primeiro dentinho, o uso do creme dental fluretado. A quantidade de flúor tem que ser acima de 1.000 ppm de flúor. Normalmente as pastas vêm com 1.100. Essa informação é muito relevante. Então, desde o primeiro dentinho, a mãe tem que ficar atenta. A Associação Brasileira de Odonto-Pediatria, ela preconiza o uso de pasta de dente fluretada desde o primeiro dentinho. Então, e o uso de fio dental também. Então, desde o primeiro dentinho, escova e pasta dental. E a escova de dente? Pode ser, porque às vezes a gente vai em algum local e encontra assim, mil possibilidades. Como escolher aquela para o meu filho, para o meu sobrinho, para o meu parente criança? Normalmente nas embalagens já vem a indicação de idade. A gente pode confiar naquela indicação. Mas uma característica muito legal é que essa escova tem que ser com a cabeça arredondada, cerda extra macia, o cabo grande, principalmente se for de bebê, para não ter perigo desse bebê sozinho colocar a escova lá dentro da boca e ter perigo de engasgar ou alguma coisa assim. Doutora, e nós adultos, a gente pode usar escova de dente de criança? Não, jamais. Escova de dente de adulto. Já tem nada de fazer aquela confusão? Não, não, não. A pasta de dente pode. A pasta de dente adulto, a criança pode usar. Mas a pasta de dente, a escova de dente de criança adulto não usa. Então, fica a dica para você que está em casa. Você que está aí assistindo a gente, pode continuar mandando a sua mensagem para o 99947451538214488. Nós vamos fazer uma pausa rapidinha aqui no Mais Saúde e já já depois do intervalo tem muito mais. Não sai daí. Estamos de volta ao vivo com o programa Mais Saúde. Você que está em casa, continue participando com a gente através da internet, do WhatsApp, do telefone. Enfim, fique à vontade, porque aqui o programa é feito especialmente para... Continuo aqui com a doutora Lalesca Souza. Doutora, falando ainda sobre as crianças. Quais são os principais erros cometidos quando a gente fala de saúde bucal da criança? Olha, um erro que eu acho muito significativo é quando a voz da criança sobrepõe a autoridade do pai. Então, às vezes a criança não quer escovar, a mãe às vezes chegou cansada do trabalho, fala, não vou, não vou insistir mais e acaba deixando. Isso gera um ciclo vicioso e a criança acaba acomodando com isso. Então, o meu conselho para as mães e pais que estão em casa é se a criança não quer escovar os dentes, se a criança não está deixando escovar os dentes, mãe, insiste, viu? Essa batalha é nossa, a gente vai conseguir. Então, insiste que vai dar certo. A criança acaba acostumando com essa rotina e a voz da criança nunca deve sobrepor a autoridade do pai em saber o que é melhor para o filho. E todos os pais sabem que a escovação é extremamente importante. Doutora, mas como insistir com essa criança? Escova o dente que eu te dou uma bala, que eu te dou um chiclete ou não? Não, jamais. Essa rotina de escovação, sempre nas minhas consultas, eu dou dica para as mães de como elas podem fazer para tornar esse momento mais legal para a criança, menos traumático. E se por acaso a criança não deixar, não colaborar de forma alguma, a gente tem algumas estratégias para poder escovar, mesmo que seja ali exercendo uma forcinha, mas nunca deixar de escovar, tá bom? Mas a gente sempre tem que deixar a criança o mais tranquila possível, às vezes deixa a criança escovar sozinha primeiro, deixa ela brincar um pouquinho e depois a mãe vem e escova. Doutora, agora quando a gente fala sobre o fio dental, como proceder o manuseio dele ali na boca de uma criança? Olha, é muito legal essa pergunta sua, porque tem um fio dental específico que muitas pessoas não conhecem, que é o fio dental, chama fio dental de forquilha. Ele vem preso numa artesinha e é muito mais fácil de passar o fio dental na criança com esse fio, porque a gente evita de ficar enrolando num dedo, enrolando no outro e às vezes para passar na criança lá atrás fica um pouquinho difícil, então eu indico sempre esse fio dental de forquilha. A gente tem que usar o fio dental na criança, sempre quando a gente, normalmente odontopediatras indicam sempre quando a gente tem dois dentinhos, um bem próximo do outro. Mas eu indico desde o primeiro dentinho. Por quê? Porque a criança já vai acostumando com esse hábito do fio dental, né? Porque tem até adultos que não tem o hábito de passar o fio dental todos os dias. Então mesmo, é muito mais fácil a criança adaptar sem a necessidade do que quando ela já tem a necessidade e às vezes a gente tem que forçar esse hábito. Então mesmo quando nasceu o primeiro dentinho, eu sempre indico a mãe já acostumar com esse hábito da criança. Doutora, quando falando aí, pegando esse gancho de bebê, acabou de nascer ali, é verdade ou é mito? Que chupeta, que bico vai fazer os dentes da criança entortar? Entorta sim. Entorta? É verdade. Se a criança não pega chupeta, mamadeira, ótimo, excelente. Mas a gente tem que entender que existem famílias e famílias. Contexto de família, contexto de família. Rotina de família, rotina de família. Então a gente tem que adequar a necessidade dessa família. Se por acaso, não tem jeito, é o único jeito que ele é. Calma, vamos tentar substituir. Não deu certo? Uma idade que a gente estabelece que assegura a criança fazer o uso da mamadeira e do bico é até os dois anos. É tranquilo. Depois dos dois anos, é necessário a gente tirar esse hábito. E aí, doutora, como fazer esse manuseio, essa troca? A gente tem algumas técnicas. Por exemplo, o uso do bico. A gente pode fazer um pequeno furinho ou rasgo na pontinha do bico. Isso vai fazer com que a criança perca esse gostoso do sugar. Ela vai sugar e não vai ter aquela pressão. Então a gente consegue tirar o hábito da criança. Uma das técnicas seria essa. Agora, aquela criança que a mãe, o pai, o responsável, chega lá no consultório da senhora e tem alguns dentinhos tortos. Como que é? Pode colocar um aparelho ali para desentortar, mas ainda essa criança tem os leites, os dentes de leite. Como que faz, doutora? Sim, a gente trabalha com a parte de tratamento ortopédico, né? Ortopedia dos maxilares. A gente trabalha com essa questão. Não é aquele aparelho convencional, do braquetezinho. A gente não coloca aquilo em dente de leite, não. Jamais. A gente trabalha com a opção dos aparelhinhos ortopédicos. Mas é possível tratar, sim. Desde que a gente consiga observar uma mala oclusão, já é possível tratar em crianças de 2, 3, 4 aninhos. É possível, sim. A gente já corrige isso antes do problema agravar. Agora, doutora, como nós estamos ao vivo, não tem como cortar a gente aqui, a não ser que o Luiz se tire a gente do ar, vou contar uma história de bastidor. Meu cinegrafista, o Vinícius Baia, estava contando para a gente nos bastidores que quando ele era mais novo, ele estava brincando de cabo de guerra. Aí ele colocou a boca e puxou o dente dele. Arrancou. Era um dente de leite ainda. E aí, doutora, situações como essa podem ocasionar o quê? Olha, quando a gente perde um dentinho muito precoce, quando o dente permanente ainda vai demorar a vir, a gente tem que manter esse espaço. Porque se a gente deixa esse dentinho sem espaço, se a gente deixa esse espaço sem dentinho, a gente corre o risco de perder esse espaço. Então, a gente coloca um mantenedor de espaço. Na parte da frente, normalmente, quando bate, cai, perde o dentinho da frente. Então, se for na parte da frente, a gente coloca um aparelhinho estético, com um dentinho artificial. Se for atrás, um dentinho posterior, às vezes uma perca precoce por cara e muito profunda, às vezes não deu para recuperar o dentinho, a gente consegue fazer um mantenedor de espaço, que chama banda-alça. A gente cola banda, um dentinho, coloca uma alcinha de metal circundando esse espaço que a gente consegue manter e não perder esse espaço. Porque se a gente perde esse espaço, o dente permanente, depois, na hora de vir, não tem espaço para ele. A gente acaba gerando outros problemas. Doutora, esse dente que a senhora disse quando é na parte da frente, esse dente não é uma prótese, né? Praticamente, sim. Sim, mas não é aquela de, como eu poderia dizer, não é aquela de parafuso? Não, não, não. Seria um aparelhinho móvel, tá? Ou pode ser, é, um aparelhinho móvel com um dentinho artificial pregado nele para ocupar o lugar do espacinho do dentinho que saiu. E aí é só esperar que, com o tempo, nasce outro. Sim, aí, à medida, a gente vai acompanhando e quando estiver próximo desse dentinho nasceu, ele começar a apontar, a gente tira esse aparelhinho estético e espera o dentinho descer. Doutora, eu me lembro que, quando mais novo, ia arrancar os dentes, meu pai me entregava um pano de cozinha limpo e falava, vai balançando aí, que uma hora, a hora que você estiver bem maior, puxa o dente. Ou, os pais, de antigamente, tinham o costume de arrancar os dentes dos filhos. Isso pode, realmente? Posso estar lá em casa e amolecer o meu dente e, de repente, arrancar? Pode, pode sim. É super saudável. Isso as mães conseguem fazer em casa tranquilamente. Tem casos que não conseguem? Tem, sim. Um caso que está acontecendo com muita frequência agora chama-se retenção prolongada. Onde o dente permanente, ele não consegue reabsorver a raiz do dente descido. E esse dentinho nasce por trás. É um caso que nós temos que intervir porque o dentinho de leite, ele não amoleceu. Aí a gente precisa tirar para o dentinho permanente e voltar para o lugar. Mas, em casa, as mães, se conseguirem tirar, pode tirar assim com tranquilidade. Tá bom? Isso é um processo natural. Qualquer dente, de qualquer parte. Qualquer dentinho. Doutora, agora, quando a criança, ela tem uma cara muito profunda e, por vezes, a mãe, o pai, o responsável, não percebeu. E essa criança, ela não sente dor. Isso pode acontecer? Pode, pode sim. E por isso que é tão importante, né? Novamente, falando na rotina de consultas preventivas com o dono pediatra. Porque a criança pode não sentir da noite para o dia, pode doer. E, normalmente, vai doer quando? Domingo à noite, feriado. Quando o dentista está lá descansando. Justamente. Ou quando vai desorientar a mãe. Doutora, agora, a gente sabe que uma boa alimentação, ela é base para vários pilares da saúde humana. da saúde bucal. Qual que é a importância de uma boa alimentação? Bastante importante. A gente tem aí, principalmente agora, com a pandemia, o alto consumo de açúcar, né? E carboidrato. As crianças estão um pouco desenfreadas. Falta de rotina. Está uma bagunça. Criança ficando com os avós, que são um probleminha. Que os avós fazem de tudo. Então, essa má alimentação, juntamente com a falta de escovação, ela pode gerar o processo de doença de cárie. Então, a gente tem que ficar bem atento. Normalmente, as mães acham que, quando eu falo mãe, diminui o doce. Mãe, o doce regrado. Normalmente, as mães acham que o doce seria o brigadeiro, o pirulito, o chiclete. Mas o doce, ele está mascarado. Ele vem no suquinho de caixinha que a mãe oferece para a criança. Ele vem na bolacha maisena, que é um vilão da odontopediatria. Por quê? A bolacha maisena, quando ela entra em contato com a saliva, ela amulece. E ela fica pegajosa. Aquela massinha da bolacha. Ela gruda no dentinho de trás. Vamos imaginar que a mãe está naquele processo de adaptação de escovação. A criança não deixa. É tudo muito conturbado. A mãe está forçando para escovar. Não vai escovar direitinho. Essa maisena, ela grudando lá no dentinho de trás. Às vezes, a mãe não vai conseguir escovar direitinho. Então, essa maisena vai ficar lá 12 horas, 24 horas. E aí, a gente vai começar um processo curioso ali. Então, mas bastante cuidado com a questão da bolachinha de maisena, tá bom? Pirulito. Quando a gente vê pirulito, aquelas balas esquis, o morder, tanto para o adulto quanto para a criança, é perigoso? É perigoso, sim. Pode gerar uma fratura. Principalmente, se o dente já estiver um pouquinho enfraquecido, já tiver uma restauração um pouquinho solta, pode quebrar, sim. Doutora, existe alguma dica caseira, se é assim que eu posso chamar? A criança está com uma dor de dente no domingo à noite, não conseguir falar com o meu dentista. Aquela famosa manha, se é assim que eu posso dizer, algodão com dipirona e colocar ali no dente. Existe alguma forma de tentar, pelo menos, aliviar a dor até no dia seguinte ou nas próximas horas, procurar um profissional? A minha recomendação não é uma recomendação caseira, é uma recomendação profissional. Então, mães, tenha um odonto pediátrico para chamar de seu. Normalmente, no meu consultório, eu sempre passo o meu telefone particular para as mães, porque qualquer coisa que acontecer com a criança, em qualquer horário, em qualquer momento, eu sempre vou estar com o telefone para poder acudir a essa mãe. Porque criança é muito imprevisível. Criança, tudo pode acontecer, a criança pode cair a qualquer momento, pode sentir uma dor a qualquer momento. Então, a minha recomendação é, mães, tenha um odonto pediátrico para chamar de seu, tenha o contato particular do seu odonto pediátrico, se ele, assim, se propuser. E, em qualquer intercorrência, qualquer coisa, contate o odonto pediátrico da sua criança o mais rápido possível. É isso aí. Doutora, olha só, tem recado aqui para a gente, do Edilson Pantaleão. Mensagem para a doutora Lalesca, que está no Mais Saúde. Excelente colega de trabalho, tenho o prazer de trabalhar com essa profissional maravilhosa. muito competente e atenciosa com os nossos pacientes. Adorando a entrevista, sucesso sempre. Recado da senhora. O Edilson é o meu colega de trabalho, na verdade, é o dono da clínica que eu trabalho. Eu trabalho... Já aproveita na deixa, pode? Pode, vai lá. Depois a gente acerta. Eu trabalho, atendo na clínica Pantaleão. Lá a gente não tem só o dono de pediatria, a gente tem o doutor Edilson, que trabalha com clínico geral, faz botox. A gente tem todos os procedimentos na clínica para poder atender vocês. Tem a parte de edondontia, de implantodontia. Então, a gente está aí para servir vocês. O Edilson é um querido, eu amo trabalhar com ele, eu já agradeço a oportunidade. E, Edilson, fez a caixinha ao vivo aqui, hein? Doutora, infelizmente, nosso tempo acabou, mas espero a senhora de volta mais vezes para a gente poder falar sobre esse assunto e tantos outros que a gente tem para falar ainda. Muito obrigado. Só fazer o convite que eu estarei aqui. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Obrigada. Olha só, você que está em casa, antes de ir para o intervalo, me conta aqui. Você está à procura daquele bronze? Ah, quero ficar daquele jeito, vou usar uma fita. Será que isso pode trazer algum problema para a sua saúde? A gente fala disso já, já, depois do intervalo. Não sai daí. Estamos de volta ao vivo com o programa Mais Saúde. Sinta-se à vontade para continuar participando com a gente através do 99947451538214488. Fui para o intervalo, deixei aí no ar, hein? Sobre como que anda aí o bronzeamento. Tem vontade de fazer o bronzeamento? Quais são os riscos? Quais são as vantagens? O que você tem que tomar cuidado? É sobre esse assunto que nós conversamos a partir de agora com a doutora Nara. Ela que é dermatologista e é a nossa convidada a partir de agora aqui do nosso programa. Doutora, muito boa noite. Prazer imenso ter a senhora aqui com a gente. Boa noite. Também é um prazer estar aqui para conversar sobre esse assunto, viu? Doutora, antes da gente aprofundar sobre o bronzeamento e tantos outros assuntos, quando a gente fala de pele, o quanto ela é sensível? Vamos começar falando do sol. Quanto a pele do ser humano, ela pode ser sensível sem o uso de um protetor solar, sem o uso de alguma proteção? Sim. Bom, a pele, ela é extremamente sensível, né? Porque é o órgão que faz o contato direto com o meio externo, né? E a pele, na questão da sensibilidade, ela vai variar muito de acordo com a cor da pele. Então, existe uma determinação genética na qual a gente vai nascer com a pele mais clara ou a pele mais escura. Hoje, nós temos cinco a seis classificações, depende da escala que você olhar, né? Mas, por exemplo, a gente divide em fototipos, né? Que são os tipos de pele. Um, dois, três, quatro e assim por diante. O fototipo um seria aquele mais sensível. Então, hoje, nós consideramos o ruivo como o fototipo mais sensível de todos. Então, é aquela pessoa muito branquinha, com o cabelo avermelhado, aquela pessoa que tem muitas sardas, e as sardas, elas são nada mais do que uma pigmentação provocada pelo sol. Se a pessoa não tomar sol, a sarda tende a clarear, né? Depois dela, vem o fototipo dois, que é aquela pessoa branquinha, que às vezes toma sol, mas ela nunca bronzeia. Ela pode ficar o tempo que for, que ela não vai bronzear. Depois vem o três. O três é aquela pessoa morena, clara, que fica no sol um pouco, bronzeia um pouquinho, porque, na verdade, o bronzeamento, ele é uma defesa da pele, né? Então, a pele produz a melanina em resposta à exposição solar para proteção. Então, você vê que o sol, ele realmente, ele tem um dano, porque se a pele faz uma reação de proteção, é porque existe realmente um dano ali no lugar. E depois, as pessoas mais morenas, o fototipo quatro, cinco e seis, e o seis seria o negro mesmo, né? O fototipo mais escuro. Então, a sensibilidade da pele ao sol, ela depende dessa questão da cor da pele, né? Uma outra coisa também que a gente olha bastante é a questão dos olhos. Então, você que tem os olhos claros, por exemplo, é muito mais sensível do que uma pessoa que tem a mesma cor de pele que você e os olhos escuros. Entendeu? A cor do olho pode ser determinante? Determinante? Determinante também, né? Na sensibilidade. Doutora, quando a gente vê, por exemplo, algumas pessoas, principalmente de moto, que estão ali dirigindo e usam aquela proteção que vem mais ou menos dessa altura até por aqui. Realmente protege, doutora? Protege. É o manguito, né? Que é o tecido. Hoje, existem tecidos, inclusive, tratados com proteção solar, que é aquele FPS, que é o fator de proteção solar. E faz muita diferença. Tanto que você percebe que a mão fica mais bronzeada e o braço fica mais claro, né? Então, é um ótimo recurso a proteção que a gente chama física, que é a proteção com a vestimenta, então, os manguitos, o chapéu, né? Inclusive, para essas pessoas que trabalham ao ar livre, porque o efeito do sol é cumulativo. Então, o efeito que eu tenho hoje, ele vai se somar com o amanhã, com o depois, com o depois, entendeu? Doutora, e as pessoas albinas? Como que deve ser o cuidado da pele delas? O cuidado na pessoa albina deve ser extremo, né? E o albinismo, ele também acomete os olhos. Então, assim, nós temos vários tipos de albinismo. Albinismos desde totais até parciais. Mas, independente disso, a pessoa albina, ela deveria viver à noite. O que não é possível, né? Mas, é uma pessoa que deveria usar filtro solar todos os dias, em quantidade suficiente, passado mais de uma vez por dia, vestimentas que cubram a maior parte do corpo, realmente não façam atividades ao ar livre, principalmente quando o sol estiver muito quente, deixar para fazer no inicinho do dia ou no finalzinho da tarde, né? E proteger os olhos com óculos escuros que tenham proteção ultravioleta, tá? Doutora, num contexto geral, quando a pessoa está ali com o boné dela, está com o manguito, isso basta ou é necessário ainda passar o protetor solar? Não, geralmente, se for uma exposição solar rápida, isso basta, sabe? Não precisa, por exemplo, passar o protetor, depois vestir o manguito, porque, inclusive, do ponto de vista, assim, uma coisa é o que é o ideal, outra coisa é o que a gente consegue fazer, né? Então, por exemplo, você usa o filtro, às vezes você vai colocar a manga, aquilo fica pregando, incomodando, a pessoa acaba desistindo, né? Mas, geralmente, a proteção com o tecido, ela costuma ser bastante eficaz. Doutora, vou fazer, vou sair para determinada ocasião, que onde vai ter sol, não tem o meu protetor solar, mas tem o da minha mãe ali, que é fator 40. Posso passar, ou eu preciso ter o meu próprio? Não, na maioria das vezes, você pode usar, sim, o protetor solar, que tenha, pelo menos, um fator 30, ou maior que 30, para que você tenha uma proteção em torno de 95%. Porque o protetor solar nunca vai conseguir proteger 100%, nunca, tá? Assim como a vestimenta, também, nunca vai ser. Mas, por exemplo, se você usa um filtro numa quantidade correta, você tem uma, você consegue amenizar muito do dano que a radiação ultravioleta vai causar, né? Agora, é claro que, por exemplo, numa eventualidade, você pode fazer isso, sim. Mas, às vezes, o filtro solar da sua mãe, ele vai ser um pouco mais oleoso, porque, às vezes, ela sendo um pouco mais madura, já vai ter uma pele um pouco mais ressecada. Então, vai ter um filtro que tenha um hidratante. E aí, quando você usar, às vezes, você vai achar ele oleoso para você, vai começar a ter espinha. Então, assim, existem filtros específicos para cada pele. Mas, não te impede de usar um filtro que você tem. É melhor usar um filtro que você tem em casa, que não seja completamente específico para você, do que ter queimadura solar. Doutora, e como saber qual o meu fator do filtro solar? Na verdade, se for 30 ou maior que 30, é suficiente. Então, para a exposição na cidade, se você usar um 30, não precisa ser mais do que isso. Por que, às vezes, a gente prescreve um 60, um 70? Porque, quando a gente vai usar, a gente usa uma camada muito fina. Então, a gente não consegue reproduzir na pele aquele fator de proteção que está escrito no frasco, no rótulo. Porque, quando aquilo é medido, a Anvisa, ela leva em consideração a quantidade do produto. Só que a quantidade do produto, para nós, cosmeticamente, a sensação, ela não é tão boa. Porque, para você ter uma ideia, por passada, no rosto, seria uma colherzinha de chá. E a gente deveria repassar de duas em duas horas. Então, aquilo que eu te falei, uma coisa é o ideal, outra coisa é o que a gente pode fazer. Porque, senão, a gente tem que parar a vida da gente para ficar passando o filtro solar. Agora, quando a gente estiver na praia, eu falo com os pacientes, ó, se você está na praia por conta do atoa, então, use o filtro. Porque você está com ele ali na mão, é fácil para você repassar. Mas, no dia a dia, as pessoas trabalhando, se você consegue usar de manhã, consegue renovar na hora do almoço, se você for ter uma exposição mais intensa à tarde, às vezes, consegue renovar. Mas, assim, de duas em duas horas, a gente sabe que é muito difícil, né? Sim. Doutora, o câncer de pele, ele é unicamente proveniente da luz solar? Unicamente, não. Mas, é a maior causa. A maior causa, a mais frequente, é a exposição solar, tanto pela radiação ultravioleta A, quanto pela radiação ultravioleta B, né? Agora, a gente tem outras causas de câncer de pele, inclusive causas genéticas. Tem pessoas que já nascem com tendências, né? Com síndromes associadas a tumores cutâneos também. E tem também algumas substâncias, por exemplo, antigamente, o arsênico. O arsênico foi um grande causador de câncer de pele. Hoje, ele está proibido nos tratados. Inclusive, eram feitos tratamentos com arsênico, no começo da medicina, né? Então, existe essa questão da carcinogênese por substâncias químicas também. Mas, nós que moramos num país tropical, temos o sol o tempo todo, para nós, a maior causa é a exposição solar. Doutora, mas e aí? Como identificar? Apenas uma pinta pode simbolizar ali? Ou existem outras formas? Ou até mesmo o câncer de pele, ele é silencioso? Na verdade, nós temos vários tipos de câncer de pele. Mas, basicamente, nós vamos conversar sobre três, que são os cânceres mais comuns. O principal, o que a gente tem mais medo, e aquele que pode realmente levar uma pessoa a óbito, é o câncer que chama melanoma. O melanoma é o câncer da pinta preta, na grande maioria das vezes, porque também existe o melanoma sem cor. Mas, a maioria deles é uma pinta escura, principalmente, é negra, que você não tinha e apareceu, ou que você tinha e foi mudando com o tempo. quais são as modificações que a gente precisa vigiar. Agora, em maio, foi o mês de conscientização do melanoma, sabe? E ele é um câncer extremamente agressivo, começa na pele, mas espalha para o corpo, dá metástases, e às vezes acontece em pessoas jovens e pode levar a pessoa a óbito. Então, assim, uma pinta, a gente tem uma regrinha que a gente chama de A, B, C e D. O A seria assimetria. Então, quando você pega uma pinta e um lado da pinta é diferente do outro, então, ela é uma pinta assimétrica. O B seriam as bordas. Então, se as bordas não são certinhas, se são bordas muito recortadas, ou se são bordas que vão se apagando, você não sabe direito aonde que ela vai, também está errado. O C são cores, muitas cores na mesma pinta. E o D é diâmetro, se ela está crescendo. Então, são esses os sinais. E a gente deve observar a própria pele. e qualquer suspeita procurar um profissional. Sem dúvida. Sem dúvida. Doutora, continua aqui comigo, que a gente vai falar sobre muito mais já, já, depois do intervalo. Não sai daí. Já estamos de volta ao vivo aqui no programa Mais Saúde. Nós continuamos a conversar com a dermatologista doutora Nara. Doutora, agora a gente vai falar sobre bronzeamento. Tudo bem? Posso fazer um bronzeamento ou não? Preciso observar alguns pontos antes. Na verdade, preciso observar vários pontos antes. A gente sabe que é bonito o bronzeado. Traz um bem-estar, melhora a autoestima, a questão do sol. A gente precisa de um pouco de exposição solar, inclusive, para a formação da vitamina D, para fortalecer os nossos ossos. Mas, a questão do bronzeamento é muito complicada. tanto a curto prazo quanto a longo prazo. A gente tem recebido muitas consultas para orientação em relação a isso, porque agora realmente está na moda, a questão do bronzeamento natural. Mas, é preciso que as pessoas estejam orientadas dos riscos. Doutora, a gente vê muito por aí o bronzeamento com fitas. Sim. Pode, está tudo certo. Posso pregar um durex ali, uma fita e ficar lá em casa esperando o sol fazer efeito? Ou não é bem assim? Não, na verdade, não é bem assim. A questão das fitas, pode ser que dê tudo certo em relação à presença da fita na pele, mas existem alguns riscos. Então, o primeiro risco seria o risco de irritação. A pessoa que tem uma alergia à fita, aquela fita colada na pele, ela vai ter um processo irritativo, mas retirando a fita, tratando a irritação e não colocando novamente, aquilo vai melhorar. Agora, eu tive a infelicidade de atender no consultório uma paciente que teve uma queimadura porque aquela fita isolante que foi colada na mama derreteu pelo sol. Na mama? Na mama. E aí, doutora? E aí, quando foram retirar a fita que estava derretida, a pele saiu junto. Então, ela teve uma queimadura que nós classificamos de terceiro grau, que é uma queimadura completa da pele, dava para a gente enxergar o que a gente chama de subcutâneo, que é abaixo da pele. É aquilo que a gente chama no popular de carne viva? Carne viva, exatamente. E quando isso acontece, doutora, qual que deve ser o método adotado, primeiro pelo profissional, que acabou, de certa forma ou não, ocasionando isso? Na verdade, a primeira coisa que tem que ser feita realmente é a remoção daquilo. Se, de preferência, levarem algum profissional médico para que a retirada seja feita da melhor maneira possível, porque às vezes você vai arrancar e acaba retirando o resto da pele ali. E depois, realmente, já está com a ferida, já retirou, já derreteu ali, você tem que procurar um profissional para receber o melhor tratamento, porque existe um risco de infecção secundária na região, a cicatriz provavelmente vai ficar uma cicatriz maior, existe uma tendência de crescimento, aquela cicatriz incomodar a longo prazo, né, então, é preciso que seja feito um atendimento médico, caso isso aconteça. E isso, não só em relação às fitas, mas a questão da queimadura, porque agora nós falamos que houve a queimadura porque a fita derreteu na pele, mas pode acontecer a queimadura na pele pelos produtos que se usam para sensibilizar, porque a pessoa vai para o sol, ela passa um produto que chama fotossensibilizante, que pode ser de várias naturezas, então, tem várias pessoas que fazem, então, usam, né, substâncias diferentes, e aí você pode ter uma queimadura solar, que vai desde um rosado, até uma queimadura com bolhas, insolação e tudo. Doutora, agora, quando essa pessoa, ela vai até o local, vai fazer um bronzeamento, ou tem, ou vai ficar lá no sol e tem uma tatuagem, isso também pode interferir? A tatuagem vai perder a cor, vai descascar, tem algum problema? Aí depende, na verdade, depende, a questão da tatuagem, ela vai, esse efeito vai variar um pouco em relação a como foi feita a tatuagem, por exemplo, tatuagens profissionais com pigmentação mais profunda, elas vão ter algum dano e vão desbotar mais menos do que uma tatuagem superficial, porque a gente tem que lembrar que toda queimadura na pele vai sofrer um processo de descamação em seguida, e se você descama em cima da tatuagem, o pigmento, ele solta um pouco na descamação também, né? E o protetor solar, indispensável também? Indispensável, né? Mas nós já falamos no começo que o protetor solar, ele não consegue bloquear completamente os raios, senão o bronzeamento nem aconteceria, né? Então, mesmo com o protetor solar, a gente precisa ficar atento com relação aos tipos de pele. Então, por exemplo, pessoas como você, clarinho dos olhos azuis, não deveriam fazer, em hipótese alguma. Por quê? Porque o risco de câncer de pele é muito grande, porque você tem um efeito do sol no DNA da célula da pele que é permanente, e que você tem um efeito de acúmulo. Então, quando a pessoa quer bronzear, ela quer um bronzeamento duradouro. Para que ela tenha um bronzeamento duradouro, ela vai fazer várias sessões, ela vai fazer sessões de manutenção. Então, é dano em cima de dano, em cima de dano, em cima de dano. Então, é claro que é diferente uma pessoa morena fazer, ela vai tolerar mais. Mas uma pessoa branquinha, muitas vezes, ela também vai ficar vermelha, que é a queimadura, ela vai ficar levemente bronzeada, porque ela não tem capacidade genética para produzir pigmento. Então, é muito trabalho, muito dano para pouco benefício, porque, às vezes, ela vai ficar bronzeada dois, três dias, já perdeu bronzeada. Entendeu? Então, precisa selecionar muito bem se a pessoa realmente quiser fazer. Porque, assim, a sociedade brasileira de dermatologia, ela desaconselha, porque o risco é maior do que o benefício. Entendeu? Doutora, e quando a pessoa vai fazendo bronzeamento em cima de bronzeamento, e até ali, num primeiro momento, está tudo certo, não aconteceu nada. Pode-se ter um efeito mais lá na frente, e de repente, esse efeito lá da frente, ele pode ser muito mais drástico do que se tivesse aparecido lá no início? Sim. O que é que acontece? Hoje nós sabemos, por exemplo, que as crianças que têm queimaduras solares, o número de queimaduras solares na infância, até os primeiros 20 anos de vida, vão determinar o risco, por exemplo, do desenvolvimento do melanoma na vida adulta. Então, para você ver que o câncer, ele não se desenvolve naquele momento. Ele vai se desenvolver anos depois. Então, quanto mais sol você tomar, mais chance você tem de desenvolver o câncer de pele anos depois daquele sol que você tomou. E além do câncer de pele, existe também o aparecimento de manchas, que muitas vezes são dificílimas de tratar, mesmo com toda a proteção, e também do fotoenvelhecimento. Então, as pessoas que tomam mais sol envelhecem mais. Doutora, e alimentação? É verdade que se comer cenoura, se tomar suco de couve, pode ajudar mesmo? Sim, é verdade pelo beta-caroteno. O beta-caroteno é um pigmento, o laranja, então, ele facilita essa questão na reação da produção do pigmento. Que é uma outra coisa muito interessante também, porque a gente tem dois tipos de reação. uma reação rápida e uma reação lenta. Então, pessoas que se bronzeiam rapidamente, provavelmente vão perder o bronzeado também rapidamente pela qualidade da reação cutânea. Pessoas que vão tomando só pouquinho, muitos dias, por exemplo, uma exposição pequena, mais dias seguidos, essa reação, ela se produz mais lentamente, mas ela dura mais também. Entendeu? Então, por isso que é muito complicado essa questão do bronzeamento, que você passa o produto, deita ali na maca e fica ali uma hora, uma hora e meia e já tem uma queimadura. Talvez aquele bronzeamento não se sustente tanto. Doutora, quais são as dicas gerais para quem está em casa que está pensando em fazer o bronzeamento, que já faz o bronzeamento, que tem vontade de fazer o bronzeamento também? É. Na verdade, a dica principal seria tome muito cuidado. o ideal é não fazer. Infelizmente, a gente sabe que as pessoas querem ficar com a marquinha, aquilo é considerado bonito e tudo, mas pensar no longo prazo. Se realmente a questão estética vale o risco de uma doença. E eu sei que existe a questão do bem-estar, mas você não precisa tomar sol demais para ter o bem-estar que o sol demanda e nem tomar sol demais para ter o benefício da vitamina D. Então, moderação, e procurem conhecer o tipo de pele que vocês têm. Peles muito claras, não corram risco, não vale a pena. E procurem um lugar também onde as pessoas tenham um esclarecimento maior. Porque, infelizmente, também a gente vê que está difundindo muito e às vezes nem sempre da maneira mais correta. Então, todos os cuidados, todas as dicas reforçadas para você que tem casa a tomar, principalmente a vaidade, né, doutora? Às vezes, a gente pensa que vale tudo, mas não é bem assim, né? Não vale. Eu acho que a vaidade é uma coisa muito boa, eu acho que melhora o bem-estar, eu acho que a questão estética ela veio aí, né, está aí para melhorar a autoestima de todo mundo, mas sempre com muito cuidado, sempre com muita parcimônia e procurando saber as causas, os riscos, porque uma coisa que eu falo é você tomar uma decisão sabendo dos riscos. e aí você assume e fala, olha, eu quero correr o risco, ótimo, né, nós temos o nosso livre-arbítrio, eu acho que cada um, né, pode escolher. Mas outra coisa é você falar, eu não sabia, eu não sabia que isso poderia me causar um câncer na vida para frente, né, e aí é por isso que nós estamos aqui, para orientação, sabe? Doutora, às vezes a pessoa ficou ali, ah, tem muita vontade de fazer, é possível correr atrás do prejuízo, digamos assim? Na verdade, aquele dano que aconteceu, ele é definitivo. A gente consegue correr atrás um pouco do prejuízo com a proteção para frente, com a utilização de produtos que diminuem um pouco, esses procedimentos à base de laser, luz pulsada, podem ajudar, mas nunca a gente consegue zerar o dano, nunca. Então, ó, muito cuidado, viu? Doutora, só para fechar aqui, Siomar Simone, parabéns, doutora Nara, pelas explicações, excelente profissional e uma equipe maravilhosa. É com essas palavras aqui que eu faço das minhas, muito obrigado pela participação da senhora, espero de volta mais vezes, viu? Tá, 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 obrigada, viu? Obrigada, só me chamar que eu venho. Obrigada, doutora, e muito obrigado a você de casa, muito obrigado a quem me vestiu hoje, muito obrigado, a Camarim Patos, que tá em endereço novo, vou pegar aqui na minha fichinha, porque a Camarim, a partir de agora, tá na Rua dos Potiguares, 438, no bairro Caramuru. Segue lá no Instagram, arroba Camarim.patos, o endereço tá aparecendo aqui na sua tela. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela audiência, beijo, fiquem todos com Deus, e tá chegando ele, Odair Cardoso. Boa noite, Odair. Olá, Matheus, boa noite pra você, tô aqui acompanhando seu programa muito bom, aliás, essas dúvidas, todos nós temos, né, desde sempre, é bom tirar essas dúvidas, trazer à luz essas informações, é muito importante, viu? Verdade, cuidados redobrados. Meu amigo, a partir de agora, eu sei que, você escutou aí no ponto, não vou falar, é com você, e até a semana que vem, na nossa transição aqui do Mais Saúde para o NTV News. É com você, Odair. Abraço, Matheus, boa noite.